Fala aí, galerinha do canal, beleza? Bem-vindo, gente, pra mais um vídeo. E, rapaziada, vamos lá. Essa aqui é a dúvida, tá? É a dúvida do Isaac Ribeiro, lá de Jundiaí. O Isaac me passou uma mensagem hoje e falou o seguinte. Adriano, eu não consigo enfermar meu coleiro de forma alguma. Meu coleiro não aceita fêmea. E se não aceitar fêmea, tá? Vamos lá. Ele me disse o seguinte. Adriano, meu coleiro não enferma de forma alguma. Meu coleiro não aceita fêmea. Já tem alguém que falasse assim. Ah, meu coleiro não é de fêmea. Só que, antes de eu responder ele, eu fiz a seguinte pergunta. Gente, antes de passar isso pra você, antes de passar isso pra você, até mesmo antes de você deixar o seu like aí, vou mostrar uma coisa. Vocês estão ouvindo o pretão aqui? Vocês estão ouvindo o pretão, né? O pretão tá pendurado ali, não sei se tá dando pra vocês verem aqui. Tá pendurado bem aqui de frente aqui, porque tá uma claridade ali, não tá dando pra ver. Um detalhe importante na mistura do seu coleiro. Esse aqui é o Google Chrome, na minha televisão. Ele recebe o horário da internet. Que horas são? Vocês estão vendo o horário? Beleza. A seguinte pergunta que eu fiz pra ela é o seguinte, gente. Era, era meio dia. Eu perguntei pra ele assim, falei assim, Isaac, faz um vídeo do seu coleiro cantando pra mim poder avaliar, pra mim poder entender o que tá acontecendo. Faz um vídeo, deixa eu ver ele cantando. Aí ele falou assim, não, meu coleiro só canta até 11 horas, depois ele não canta mais. Aí eu falei, por isso seu coleiro não está enfemando. Só esse é o pequeno detalhe. Seu coleiro não é que seu coleiro não pegue fêmea ou não aceite fêmea. Seu coleiro só está cantando até 11 horas. Seu coleiro não está pronto. Muita gente acha que coleiro cantando, o coleiro já está aberto, já está pronto. Rapaziada, enquanto o seu coleiro não estiver cantando até agora, são 4 horas da tarde. Enquanto o seu coleiro não estiver cantando até as 4 horas da tarde, independente se está enfemado ou não, tá? Ele tem que cantar até as 4 horas. Até as 4 horas não, é o que eu quero dizer, né? Ele tem que estar cantando o dia todo. Enquanto o seu coleiro não estiver cantando o dia inteiro firme, como se o dia tivesse começado agora, parece que o dia começou agora, né? Mas são 4 horas da tarde, vai dar 4 horas da tarde. Vocês viram ali, né? E ele vai até 5, 6 horas da noite, cantando firme do mesmo jeito. Esse coleiro está pronto pra ser enfemado. Coleiro que canta até meio-dia, depois para, não está pronto pra receber fêmea. Coleiro que está cantando até meio-dia e depois ele canta farreado na parte da tarde, ele não está pronto. Por isso que você faz a mexida e leva pro torneio, aí o coleiro canta lá meia hora e para de cantar e você me pergunta, poxa, eu fiz a mexida, o que eu preciso ajustar na minha mexida? Se o seu coleiro não está cantando o dia inteiro ainda, você não está precisando ajustar a mexida, você está precisando esperar o seu coleiro aprontar. Se o seu coleiro está pronto. Gente, o coleiro pronto, ele canta firme o dia inteiro. Ah, meu coleiro só canta até meio-dia, não está pronto. Não está pronto. Não, mas o meu coleiro é sempre assim. Então você está errando em alguma coisa. Se o seu coleiro não está pronto. Todas as aves que eu tive, de todas diferentes, todas elas quando aprontam, cantam o dia inteiro. Cantam o dia inteiro. E independente se é de qualquer coleiro que eu tive. Quando elas estavam prontas, elas cantavam o dia inteiro. Quando elas não estavam prontas, cantavam até meio-dia, até uma hora. Coleiro que canta até meio-dia, uma hora, até onze horas e depois para de cantar, não está pronto. Por isso que você não consegue enfermar o seu coleiro. Por isso que você não consegue ajustar a mexida do seu coleiro. Aí se o seu coleiro está cantando até dez horas da manhã, até onze horas, aí você já está botando firme e está levando para a roda. Aí chega lá, ou ele não canta, ou ele canta meia-hora, depois não quer cantar mais. Aí você não consegue ajustar. Por quê? Porque não é a mexida que está errada. É você que começou cedo demais. Então, esse é um dos únicos detalhes que eu passo para a rapaziada. Se o seu coleiro não está enfermando, não é porque ele não gosta de enfermer nenhuma. É porque você está fazendo isso antes do tempo. E qual é a hora certa de enfermar o seu coleiro? É quando o seu coleiro estiver cantando bem todos os dias, o dia todo. Vocês estão vendo? Eu estou já com quatro minutos de vídeo, às quatro horas da tarde, e o pretão está cantando firme. O pretão está pronto para ser enfermado. Beleza, rapaziada? Pegaram a sacada? Pegaram o detalhe? Então, passarinho que está cantando até meio dia, ou passarinho que na parte da tarde canta farreado, não adianta. Você não vai acertar esse coleiro. Ah, o passarinho canta até meio dia. Eu boto o fêmea nele e não pega fogo. É porque ele não gosta de fêmea nenhuma, não. Porque você está fazendo isso cedo demais. Beleza? Então, gente. Isaac, preste atenção nesse detalhe. Compadre, você que está assistindo esse vídeo hoje, preste atenção nesse detalhe. O coleiro só está firme. Ou quando ele só canta o dia inteiro, quando ele estiver pronto. Ele não canta o dia inteiro quando ele estiver enfermado, não, tá? Parem de errar nessa parte, de achar que a fêmea é o que vai fazer ele cantar o dia inteiro. Não. Passarinho tem que estar cantando o dia inteiro para receber a fêmea. Beleza? Então, forte abraço. Até o próximo vídeo. E tchau.